E aí ó, vou botar minha pipinha aqui, é só preparar um espirante aqui E já tá bom pra soltar a pipinha, só lazer Olha a vida pipara ali ó Tô com minha bola aqui, vou chutar minha bola na pipa dele, só de uma olhada Qual é isso, irmão? Tá ficando doida? Vai quebrar minha pipa, e agora? Agora vamos devolver a bola amanhã Ô, Vitor, por favor, devolve minha bola Por favor É o que? Melhor devolver não, mano Mas só tem uma condição, eu vou desafiar você me batendo embaixadinho Se você bater mais embaixadinho que eu, eu devolvo a sua bola Então, tá pegado, se eu ganhar você me devolve minha bola Com certeza, mano, tá lançado o desafio Pronto, agora eu vou começar Bate 19 embaixadinho, agora é sua vez Pode pegar a bola Caramba, menor, tu é bom mesmo, 19 embaixadinho, mano Se eu conseguir 20, você perde a bola Agora, agora se eu não conseguir bater 19 embaixadinho Eu derrou sua bola, mano Caraca 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Caraca, perdi, mano Caramba, menor, o segundo de bola mel, você mereceu, mano Você gostou do segundo de embaixadinho Pede sua bola de volta Valeu, obrigada